Olá, você que está acompanhando as redes sociais da TV Diariamente, canal do YouTube. A gente está vivenciando a semana Black Friday, amanhã, sexta-feira. Todas as lojas, os comércios estão oferecendo preços com descontos, 70%, 80%, enfim, uma variedade de negócios para os clientes, para atrair clientes. Para a gente conversar sobre esse tema, que é um tema bem específico, um tema bem complicado e complexo, eu estou com o meu amigo Alex Thiago, ele que é advogado, e a gente vai tratar um pouco, tirar dúvidas sobre esses temas. Thiago, eu já te agradeço desde já pela tua presença. Bom dia, eu acho que obrigado pelo convite de dar essa entrevista aqui à TV Diariamente, e vamos lá. Bem, Thiago, eu já começo me perguntando, por exemplo, estabelecimentos, a gente sabe que eles podem cobrar o valor que eles decidirem para o público, para os clientes. Mas quando se trata de valores para cartão e valores para a vista, o débito, por exemplo, como é que pode ser? Pode cobrar diferente? Veja só, Austin, essa questão é muito importante, porque há vários anos nós tínhamos entendimento de que não poderia haver diferenciação entre valores pagos à vista e valores pagos a título de cartão de crédito e cartão de débito. Só que as intermediárias de pagamento, devido às altas taxas de juros, faz com que os fornecedores percam determinado percentual ao vender em pagamentos parcelados. Aí, atualmente, é aceita essa diferenciação dos preços por causa da perda dos fornecedores com essa questão do parcelamento. Certo. É, pronto. É, Thiago, outra coisa que é muito comum é as pessoas, por exemplo, receber um produto na garantia e teve algum produto, né? Por exemplo, recebe um produto novo com garantia e teve problemas para resolver a questão de garantia. A gente sabe que tem dados que mostram que o número de pessoas insatisfeitas com a garantia é muito alto. Como que, por exemplo, o cliente deve proceder quando ele aciona a garantia, mas a garantia, a fábrica, começa a botar vários problemas na frente e não consegue resolver? Eu vejo essa questão da garantia, né? Hoje, o Código do Confundor, ele abarca tanto a garantia de produtos que são duráveis como os produtos não duráveis, né? Essa questão da garantia, né? Diversos fornecedores tratam essa questão como alguns produtos que eles disponibilizam no mercado e não podem, não tem garantia, né? Mas o Código do Consumidor afasta qualquer hipótese de aceitar esse tipo de conduta, né? Porque, na verdade, o Código do Consumidor permite que o consumidor seja protegido no prazo de 30 dias, quando for o caso de produtos não duráveis, né? E 90 dias, quando é o caso de produtos não duráveis, né? Essa é a garantia do Código de Defesa do Consumidor, né? E se tratando de um vício oculto, né? A garantia pode começar a partir do conhecimento do vício, né? Porque, às vezes, o consumidor, que não tem conhecimento técnico, né? Vulnerável, tecnicamente e financeiramente, aí não tem o conhecimento necessário para garantir os seus direitos, né? E quanto à questão da garantia, né? Algumas lojas também oferecem a garantia contratual, né? E essa garantia contratual sempre soma a garantia legal. Então, se uma loja der um mês de garantia, vai ter um mês de garantia, mais de 30 dias se for produtos não duráveis, ou 90 dias se for produtos duráveis. Por exemplo, se eu compro um produto e o produto é na garantia, aí eu acionei a garantia e resolvi o problema. Se o produto que vier tiver outro problema, a garantia funciona novamente a partir da data zerada ou ela dá continuidade? Funciona a partir do zero, né? Porque, na verdade, o produto foi substituído, funciona como se fosse um produto novo, né? E caso o consumidor não tenha sua solução resolvida, você pode acionar o poder judicial, né? Pode realizar denúncia no PROCON, né? Pode juizar a ação nos juizados especiais, né? Dependendo do valor do produto, né? Para garantir os seus direitos. Olha, para a gente fechar essa questão de pagamento aqui, por exemplo. A gente sabe que o meio mais comum hoje no Brasil, saiu uma pesquisa ultimamente, que é o PIX, através do PIX. Mas há pessoas que ainda usam cartão de crédito e dinheiro. Há valor mínimo que as empresas podem cobrar para o cartão de débito, por exemplo? Não. Atualmente, né? As empresas não são obrigadas a aceitar pagamento a título de cartão de crédito, né? Seja cartão de crédito ou débito, né? Porém, se ela puser à disposição essa forma de pagamento, né? É vedado qualquer vinculação ao preço mínimo, né? Isso aí é uma prática proibida, né? Pelo Código de Defesa do Consumidor. A gente agora vai entrar na questão mais específica, internet. A gente sabe que o avanço da tecnologia, hoje várias pessoas estão aí procurando produtos na Black Friday, Black Week, né? Como as pessoas também costumam fazer, estender as promoções. E aí, as compras pela internet têm um volume muito absurdo de tão alto. E aí, eu começo perguntando. Código de Defesa do Consumidor também são as mesmas regras, tanto para compras físicas quanto para compras online? O Código de Defesa do Consumidor, na verdade, protege o consumidor tanto nas relações virtuais, né? Nas compras virtuais, como físicas, né? Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor também garante, né? Os direitos de quem realiza compras fora do estabelecimento, né? Seja por telefone, seja pela internet, né? E o consumidor, por não ter aquela presença física com o produto, né? Não conhecer o produto, ele, independente de qualquer vício, pode optar por desistir do produto, né? No prazo de sete dias, né? Isso aí é um direito dele, né? E essa devolução só não é aceita se for comprado de forma física, de forma presencial. Então, se eu comprar pela internet, eu também tenho o direito ao arrependimento? Sim, no prazo de sete dias. Independente de haver qualquer vício, né? Porque, dependendo do caso, se ocorrer a hipótese de o produto apresentar algum vício, já vai entrar também aquela garantia da... A garantia do prazo de 30 dias são 90 dias, né? Se for produto durável ou não durável. A gente está registrando um grande número de produtos que estão entrando no Brasil através de compras pela internet. E aí, como é que fica a garantia desses produtos internacionais? Veja só, da mesma forma que as empresas brasileiras submetem-se às leis brasileiras, tanto as fornecedoras internacionais devem obedecê-las também. Então, qualquer empresa que forneça produtos no Brasil também deve se submeter à legislação brasileira. E os consumidores estão amparados tanto pelas normas, pelas compras realizadas de forma nacional ou internacional. Então, se eu tiver, por exemplo, um produto, um problema com o produto internacional, eu devo apenas constatar a loja online ou eu devo constatar um meio físico aqui no Brasil? Assim, em regra, você pode entrar em contato na própria plataforma que você adquiriu, né? E ela deve solucionar o problema. Se ela não solucionar o problema, o Poder Judiciário pode intervir, né? Você pode demandar uma ação para poder reaver os seus direitos. Porque, assim, essa pergunta é porque eu já vi casos que pessoas compraram pela internet um produto muito baixo, o valor muito baixo, e aí, depois, a página se desfez, ninguém teve contato com mais ninguém e a pessoa foi prejudicada. E isso acontece bastante. Essa questão aí, no caso aí, o consumidor deve se atentar para golpes, né? Existe realmente, nesse período de vendas acentuadas, a divulgação em massa de links, né? O consumidor deve sempre se atentar para a empresa que está no mercado, procurar pesquisar nos sites de reclamação, CNPJ, né? As empresas que são regulares, elas sempre devem manter o cadastro delas atualizado. Então, o consumidor que é precavido deve consultar no site de Receita Federal, né? Através do CNPJ, para ver se a empresa está regularmente habilitada. Você falou sobre a questão de troca, o arrependimento e a troca, o prazo de troca. Nas compras online, quando a gente precisa fazer uma troca de um produto, uma roupa, por exemplo, que ficou grande, a gente troca. A gente é obrigado a pagar a volta ou a loja é obrigada? Ou como é que fica essa negociação? Veja só, o direito de arrependimento é garantido ao consumidor, o isento é de qualquer pagamento de taxa. Ou seja, se ele adquiriu qualquer vestuário ou qualquer outro item e pagou aquele valor, ele deve ser restituído de forma integral, né? Não devendo pagar qualquer taxa. Sobre, assim, mais uma dica, sobre a transparência dessas publicações, desses preços. Porque a gente vê, por exemplo, um produto está sendo ofertado por um preço chamativo para chamar os clientes, mas quando a gente clica o preço é maior. Como é que fica essa questão da publicidade enganosa até, não é? É verdade. O Código de Defesa do Consumidor proíbe qualquer tipo de publicidade enganosa, né? E assim, ao publicar, ao anunciar algum produto no mercado e por um valor, e quando o consumidor efetuar o pagamento, o valor estiver acima do que foi publicado, né? O fornecedor deve, o consumidor deve pagar o valor menor. O valor que foi pago, que foi posto primitivamente. Pronto. Vamos falar agora sobre superendividamento. Tiago, como é que você vê a questão do superendividamento das pessoas aqui no Brasil? Essa questão do endividamento é um tema muito importante, né? Que, inclusive, no ano passado foi editada uma lei, né? E o Código de Defesa do Consumidor hoje trata da questão da educação financeira de forma ampla. E por ter variados consumidores com, às vezes, muitas dívidas no cartão de crédito, né? Porque nesse período de compras, um dos maiores períodos de compras do Brasil, os consumidores não se atentam para os pratos que vão pagar, se tem condições mesmo de arcar com aquela dívida. Então, os fornecedores devem também se atentar a isso, né? Quando for conceder crédito aos consumidores, de forma geral. É porque são ofertas tão irresistíveis, né? Que a gente vê na TV, vê na internet, que as pessoas acabam comprando compulsivamente, sem saber, de fato, até coisas que não precisam, né? Também. E aí, depois, quando chega a fatura, começa a se endividar e a situação piora. Não tem como mais sair, né? É verdade. Essa questão da educação financeira é um item essencial, né? E, assim, o consumidor deve se atentar para isso, porque você comprar sem se limitar, você pode depois se prejudicar, né? E depois não conseguir efetuar o pagamento das compras que você fez. Pronto. Eu já agradeço a tua presença aqui, Tiago. Obrigado. Mas, assim, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse para o pessoal dicas importantes para que não caiam em golpes, saiba fazer as compras pela internet e de forma segura. Como é que você indica para as pessoas? Veja só, pessoal. Essa questão das compras online, nesse período, é importante vocês se atentarem para os sites, né? Se for lojas que não têm reconhecimento nacional, vocês pesquisarem o endereço dela, se elas mantêm cadastro atualizado, né? Número atualizado, procurar nos sites reclamações, se ela tem muitas reclamações. Até no site do consumidor.gov, né? Que lá vai mostrar o histórico daquela empresa, né? E se atentar para propostas mirabilantes, né? Porque hoje no mercado, a gente deve pesquisar uma, duas, três empresas, né? Aquele mesmo produto, a gente tem que entrar em outros sites, porque determinados preços podem estar muito diferentes do que o mercado atual pratica. Então, ficar atento a essas questões de golpes e não clicar em links, né? Na verdade, esses links terminam por criar site fantasma, né? E o pessoal disponibiliza. E assim, o consumidor pode ser lesado. Ok, muito obrigado, Tiago. Obrigado, Austin. Foi um prazer ter essa entrevista com você. O prazer foi nosso. Comecei, portanto, minha gente, com Alex Tiago. Ele que é advogado. A gente falou um pouco sobre o Código de Defesa do Consumidor. Então, dicas importantes. Então, quando você for fazer as suas compras, esteja atento a todas as dicas para que você consiga sair na Black Friday com produtos realmente com preços certos e com compras certas.